Passaram-se 20 séculos desde que o mundo afirmou ter tido uma manifestação visível de Deus. 20 séculos, mais de 730 mil dias nos quais o homem não teve notícias de uma próxima aparição, somente afastando o pensamento dessa advertência. Mas como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Absorvidos pelas várias experiências de sua vida terrenal e totalmente ingênuos à verdade de Deus, os antediluvianos viveram os dias de Noé sem nunca imaginar que a louca e audaciosa empresa na construção de uma arca, a sabedoria e o propósito de Deus se manifestavam no meio deles. Em nove de fevereiro de 2006, Manuela Blatt, uma jornalista de Miami, Flórida, publica na capa de Miami New Times uma notícia que abalaria os cimentos da Terra e que em segundos afetaria milhões de pessoas mundialmente. Ele regressou. Logo, os meios de comunicação em massa moveriam-se com seus interesses para questionar a respeito de um homem, José Luiz de Ressus Miranda. De quem se falava, era a segunda chegada de Cristo. Esperando encontrar um eremita junto a um modesto grupo de fanáticos, vestindo roupas antiguas e usando antiguidades, foram surpreendidos ao descobrir que José Luiz de Ressus Miranda governa o movimento mundial. Mas quem é José Luiz de Ressus Miranda? Em quanto tempo conseguiu edificar um império mundial tão sólido e completo, praticamente sem ser percebido pelo radar da atenção mundial? Ponce, Porto Rico. Localizada sob as coordenadas latitude 18.2 norte e longitude 66.6 oeste, esta cidade também é conhecida como a cidade senhorial. Cerca de meio a um bilhão de dólares foram investidos na preservação de sua arquitetura neoclássica, que marca o final do século XVII. E a cidade é considerada um tesouro nacional. Mas em contraste com os elegantes lugares turísticos, está um bairro pouco privilegiado economicamente, que está muito longe de ser, pelo menos até agora, um tesouro nacional. O apartamento 218 do edifício número 12, hospedava uma família típica, de qualquer lugar porto-riquenho, a família de Ressus Miranda. Em 22 de abril do ano de 1946, nasce José Luiz de Ressus Miranda, o primogênito entre os quatro filhos de Antônio e Ana Luísa, conhecido em sua infância e adolescência como Iso, José Luiz era considerado por todos como especial. Era uma pessoa muito família, gostava de trabalhar, era uma pessoa que o relacionamento com os demais da família era espetacular. Sua pessoa chamava atenção e atraía a confiança dos que estivessem próximo a ele. O Iso era apaixonado pela música, que naquele tempo era twister e demais, então ele tinha um montão, um montão de discos, vários e vários discos, então como ele tinha todos esses discos aí, eu ouvia toda essa música americana, que realmente eu não a entendia, mas sabia dançar, e realmente o Iso foi quem nos ensinava a dançar. Apesar de ter sido criado sob uma forte tradição católica, e ainda, o que segundo ele expressa, sempre teve o sentido de agradar a Deus, jamais foi praticante da série de rituais e requisições que exige a religião, considerando-os como uma carga pesada. Bem, eu sempre sentia como uma voz interna que me dizia, tudo isso é temporário, tudo vai melhorar, espera. Então eu tinha esperança, porque eu sentia sempre isso, e minhas inclinações sempre foram espirituais. Eu sentia um respeito e amor por Deus bem profundo que eu não imaginava, agora que eu me coloco a recordar essas coisas. Nunca foi um segredo que durante sua adolescência, movido pela pressão do grupo, José Luiz começou a fumar maconha, e em pouco tempo, o que começou como uma travessura de jovem, se transformou em um vício, e esse vício se converteu em uma profunda dependência de heroína. Eu não prestava muita atenção às aulas, eu faltava, eu tinha uma conduta má, no aspecto de que eu não punha atenção nem estudava bem, eu já estava tendo problemas como estudante, e as drogas começaram a aparecer já na idade de 12, 13 ou 14, 15 anos, eu já estava afetado. Sem dúvidas, José Luiz afirma jamais ter tido reações violentas contra alguém, pelo contrário, era funcionário destaque na loja por departamentos Barker Super e Story. E conseguiu um trabalho em uma loja de departamento que se chamava Barker's, que estava aqui em Ponce, e ele estava no setor de eletrônicos, de efeitos eletrônicos, e era muito bom vendendo, ele era muito bom vendedor, e parece que o identificavam como bom, isso, o que trabalhava em Barker's. Sem dúvida, seu consumo de heroína foi aumentando, e não tendo como diminuir o consumo da droga, e como é típico de um quadro de dependência, José Luiz recorre a medidas desesperadas. Essas coisas se notam conforme as mudanças dessas pessoas, na forma de vestir, no sentido de que, por exemplo, pedia dinheiro para diferentes coisas, e então já notávamos na forma que ele se comportava, e sabíamos que não estava em bom caminho. E uma noite, ao passar na frente de uma joalheria, veio em sua mente a solução que lhe daria provisão suficiente de heroína por um bom tempo. Dentro de tudo isso, desses roubos que se fazia, é minha delinquência, mas participei desse roubo numa joalheria, e fui preso por isso. José Luiz foi preso e levado diante ao juiz Luiz Negron Fernandes. Ai, foi algo muito doloroso, porque eu escutava que tinha o prendido, mas ao mesmo tempo a família dizia, que bom, porque então não está na rua, e aí é pelo menos uma oportunidade para que possa se recuperar, etc. E ele, bom, me lembro que iam vê-lo na prisão e tudo. De fato, creio que tinham vários casos que não eram dele, que não eram casos dele. Sem dúvidas, ele nunca falou dessas outras pessoas. Ele levou a culpa sozinho e nunca entregou ninguém. Ele praticamente, bem, lidou com isso sozinho. As consequências foram graves. De 16 a 40 anos, mas corridos, né, significava que se eu cumprisse 5 anos com bom comportamento, eu poderia revisar meu caso para me deixar sair, se minha conduta fosse boa. Uma vez me deram o lindo privilégio de estar num calabouço. A escuridão, a escuridão total, não há luz. E então, nu, nu, quatro paredes, um toalete, um toaletezinho. E então, meia polegada de água no chão. Era bem deprimente. Era um sofrimento tremendo. Ali, verdadeiramente, invoquei a Deus pela solidão. Durante o terceiro dia no calabouço, um senti-lhe estremecedor dentro dele o levou a invocar a Deus, pedindo que o permitisse conhecê-lo. O que eu fiz foi aproveitar para falar com minha verdadeira identidade. Senhor, eu quero te conhecer, eu dizia. Comentavam pelo pátio da prisão que chegaria uma pessoa que conhecia sobre Deus. E José Luiz entendeu que a resposta ao seu pedido estaria próxima. Margarita Toledo foi uma mulher evangélica pentecostal na cidade de Ponce, que sempre andava me rodeando, procurando como falar comigo. Eu nunca lhe permiti que me falasse estando na rua, como dizemos nós. Mas já presa, ela foi me visitar. E foi impactante. Eu tive uma experiência... Tive uma experiência espiritual com ela. Se tratava da missionária evangélica Margarita Toledo, que apesar de ter visitado e compartilhado sua mensagem com centenas de pessoas, foi especialmente impactada por José Luiz. Tal como expressa um artigo publicado no final dos anos 60. Essa servidora de Deus teve muitas experiências ao longo de seu trabalho de pregação. Uma das que gosta de lembrar lhe aconteceu quando trabalhava no presídio del Castilho. Ali conheceu a um jovem drogado, este jovem José Luiz de Jesus. Com o tempo, se dedicou a levar a outros viciados à libertação que somente Cristo pode dar. O rapaz lhe perguntou se era pecado mudar de religião. Dona Margarita lhe explicou que não. E quando ela foi me visitar na prisão, ali eu tive uma experiência espiritual. E ali começou... Bom, ela viu a esperança em mim, viu que eu podia mudar. Assim foi como no ano de 1966, José Luiz deu início ao aprendizado nas doutrinas protestantes. Então, ela falou com o oficial de boa conduta, a senhora Prado, eu me lembro, foi ela quem recomendou que em vez de cumprir a sentença que me havia sido dada, que melhor me enviassem a esse programa em Brooklyn, Nova York. Isso foi dia 18 de agosto de 1966. Logo quando o meu papai, uma manhã bem cedinho, o enviaram de Ponce, daqui mesmo do aeroporto Mercedita, e o enviaram para um centro de reabilitação. E aí começou uma nova etapa na minha vida. José Luiz viajou até Nova York para participar do programa Team Challenging de reabilitação juvenil. Como era de se esperar, José Luiz se destacava. Tanto era que seu testemunho encabeçou o boletim que se emitia para fazer doações para o centro de reabilitação. Team Challenging é um programa para jovens, onde te proíbem de fumar, proíbem de beber, programas de televisão, proíbem. É uma programação, tem uma disciplina bem forte. E te dão capela todos os dias, estudo bíblico todo dia. E eu agradeço muito a verdade que aquele não era o verdadeiro evangelho. Eu comecei a suspeitar, já depois de alguns meses ali, eu dizia que aqui há algo que não me deixa respirar o verdadeiro evangelho como eu conheço agora, o evangelho da incircuncisão. Ali o que Paulo chamava era uma falsa conversão. Galatas 2.4 disse que viriam falsos irmãos de Jerusalém. Foi isso que eu experimentei, uma falsa conversão, mas que me ajudou muitíssimo a entender a lei, a entender o que é legalismo, a entender o que são proibições. E ao mesmo tempo, muito temor. Em vez de amar a Deus, é ao contrário, você tem medo de Deus. Mas funcionou no meu caso para me ajudar a sair daquela etapa onde eu estava quando... José Luiz havia deixado para trás o vício das drogas. Me mudei para Lawrence, Massachusetts. Foi em 1967, metade do ano, porque minha irmã havia se mudado lá. E eu procurando um ambiente novo, me mudei para lá e comecei a trabalhar em uma fábrica que faziam ternos. Havia terminado seu trabalho costurando peças de roupas. estando desempregado, ajudava em um hospital público como tradutor ao inglês de pacientes hispânicos. Um dia, Harry Elchurch, um dos diretores da companhia Metropan Life em Scherz, ligou para o hospital solicitando alguma referência sobre algum hispânico bem apresentável e amável e que tivesse ânimo nisso para trabalhar. A equação perfeita, José Luiz de Ressus Miranda. Trabalhei um ano naquela companhia. Minha vida entrou numa outra etapa, bom, financeiramente muito melhor, porque eu era bom vendedor. Eu vendia muito boas apólices. Não passando muito tempo, José Luiz se tornou um dos vendedores estrela da região. Eu ganhava até 3 mil dólares, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, porque dentro dos 33 vendedores daquela companhia, havia três que eram milionários em primas. Não em dinheiro, em primas. E eu, alguns meses depois, já estava nessa mesma categoria, porque eu vendia. Eu era o único vendedor com licença do estado de Massachusetts, portanto, eu tinha todos os hispânicos que viviam ali como clientes. Assim que me foi muito bem. Além de trabalhar para a Metropole Life em Sorce, no ano de 1969, o governador Francis William Sargent lhe concedeu um reconhecimento por seu trabalho de ajuda aos sem documentação e à comunidade hispana no estado de Massachusetts. O governador Francis Sargent me nomeou representante da comunidade hispânica na cidade lá em Massachusetts, me dirigindo aos imigrantes que chegavam. Tudo tinha dado um giro de 180 graus em relação àquele adolescente irresponsável que lutava para manter seus vícios. Agora, José Luiz era um cidadão modelo, esposo e pai de cinco filhos e um muito excitoso vendedor de seguros. Tão grande era seu desenvolvimento na empresa que Harold Elchurch oferece associar-se com ele para fundar a primeira companhia de seguros hispanos nos Estados Unidos. Quando recebeu o chamado de dedicar minha vida a ajudar outros jovens que estiveram como eu, me lembro que o gerente da companhia Harry, ele me disse como é que você vai embora? Eu tinha planos contigo de montar uma companhia de seguros, de carros, podíamos dividir meio a meio, repartir os lucros, havia uma expectativa tremenda de dinheiro, mas eu não estava feito assim. Meu ideal era o que o meu coração sentia. Diante o espanto de todos e apesar das múltiplas propostas, ofertas e aumentos salariais, José Luiz abandona a Metropon Life Insurance. Eu me enamorei de Jesus Cristo de uma forma das coisas de Deus que o que eu queria era trabalhar para ele, então rechacei aquilo e me dediquei a trabalhar ali pelas ruas procurando viciados em drogas, jovens que tinham vícios, que estavam como eu estive e ajudar-lhes. Saiu um dia a buscar o lugar perfeito para o centro de reabilitação e depois de várias horas, justo quando estava disposto a voltar, entrou em uma rua sem saída e parou o carro por alguns momentos. Talvez decepcionado por não ter achado nada e ao levantar seus olhos, diante de seus olhos estava o que seria o lugar de dezenas de rapazes em reabilitação com um rótulo indicando estar à venda, negociou com a dona e sem ter o dinheiro afirmou que para a quinta-feira dessa semana teria os 3 mil dólares a pagar de entrada. Faltavam só dois dias e não tinha em vista alguma maneira em que pudesse manifestar essa quantidade de dinheiro. Só restava esperar e seguir crendo. Essa terça-feira tinha o compromisso de falar com os jovens de uma escola pública a respeito de uma nova aquisição. E com os olhos cheios de esperança lhe compartilha que logo abririam o centro de reabilitação para rapazes que como ele conheceram a dura experiência do vício. Ao finalizar a palestra uma professora aposentada se aproxima e lhe conta que foi tão impactada por seu testemunho que se oferece como a primeira voluntária para colaborar no centro. Também lhe faz a primeira doação. Ao abrir o cheque a quantidade era exatamente 3 mil dólares. O programa se chamou Cristo é a resposta. Se você abrevia é cita em inglês um encontro com Deus. Cita Siga The Christ Is Their Answer ou Cristo é a resposta se converteu em um lugar exemplar onde dezenas de rapazes conseguiram abandonar o vício e iniciaram uma vida produtiva dentro da sociedade. Era um lugar que algumas pessoas podiam dizer uau que ambiente para umas crianças mas nós sentimos que eles eram nossos amigos que todos que meu papai trazia para ajudar era porque tinham problemas de drogas ou não tinham dinheiro para comer ou viviam na rua como vagabundos mulheres grávidas e meu papai as trazia porque não tinham lugar para ir e nós falávamos com eles e éramos pequenos eu e meu irmão e era um lugar agradável eu me lembro do meu papai ajudando as pessoas assim. Vários jornais impressos davam testemunho deles inclusive chegou a inaugurar um centro para mulheres mas novamente essa voz desta vez lhe indicava que devia mudar se para Porto Rico e pregar por lá. depois de um tempo trabalhando com viciados em droga eu me lembro que dizia bom agora você vai trabalhar com piores com aqueles que pensam que não são maus desses seres humanos que você vê que se acham bons um viciado em drogas aceita rápido que ele é um pecador mas na sociedade onde nós vivemos as pessoas se conceituam muito pecadores menos pecadores quase bons e quase maus isso foi um dito meu naquele tempo agora eu entendo que todos somos 100% pecadores se formos falar de pecado ou somos justificados por Deus daí desse trabalho com os viciados em droga eu fui a cidade de Ponce começar uma igreja eu tive uma experiência por vários anos como pastor de uma igreja eu mesmo a levantei e daí saiu a igreja dos evangelhos eu não tinha revelação ainda daí saiu a igreja a luz do mundo logo voltei novamente a Massachusetts trabalhar novamente com os viciados depois voltei de novo a Porto Rico e comecei a trabalhar com a associação Batista do Sul tive ali 7 anos trabalhando com eles até que chegou o chamado bom eu já estava cansado da religião estava me dando conta da fadiga que o sistema religioso de hoje produz entendendo que possuem um evangelho que caducou o evangelho dos apóstolos eu me sentia fatigado sentia que havia algo mal então no Natal de 1973 eu tive um encontro muito impactante em 17 de dezembro do ano de 1973 aconteceu o evento mais importante na vida de José Luiz e seria a manifestação do fenômeno mais esperado no mundo inteiro seu filho sendo apenas uma criança de 5 anos desceu até o escritório de José Luiz com uma estranha afirmação papi essa noite vem o senhor logo aconteceu algo que jamais esqueceria sabe lá o que é isso que de repente apareçam pra você dois anjos robustos assim aí olha e repugnantes porque não eram nada amigáveis e não podia olhar muito pro lado não era mantendo a vista ali e eu tava meio assustado mas ao mesmo tempo eu tava intrigado o que iria me acontecer então de repente toca como uma trombeta porque soará trombeta né tá dito olha aí de repente de repente vem um deles o da direita me diz aí vem o rei de reis e senhor de senhores a ungir-te para o ministério então de repente quando eu vejo essa figura vem assim resplandecente da minha estatura assim roupa resplandecente então de repente quando vem assim de repente se aproxima continua se aproximando e não tinha rosto mas era da mesma estatura minha fez assim se acomodou em mim e desde aí eu comecei a falar minha mente não ele me dizia tu estás morto ao pecado tu não pode ser encontrado em pecado por causa de que quando Cristo morreu na cruz ele te colocou morto ao pecado antes estavas morto em pecado e agora estás morto ao pecado então tudo era com pecado eu vivia morto ao pecado agora eu era impecável não podia mais ser encontrado em pecado que Cristo com uma só oferta me fez perfeito para sempre e aí se concentrou a primeira etapa do ministério crescendo em graça que foi ensinar essas verdades às pessoas o que aconteceria agora depois dessa manifestação? que instruções há agora para sua vida? seria a última vez que teria esse tipo de experiência? haveria sido um sonho muito real? ou acaso foi levado a um lugar sobrenatural? a princípio eu não me atrevia nem a explicar isso vão dizer que eu estou louco ou esqueça isso está difícil se eu chego a explicar o que eu passei naquele quarto aquilo foi tremendo porque era difícil porque eu me entreguei a esse ideal e eu vi como uma pérola de grande preço e não mudei isso por nada eu tentei apesar de sua mensagem estar claramente baseada na bíblia parecia que ninguém antes dele havia visto o que agora Rocia Luiz via eu tentei dentro da organização que eu trabalhava que naquele tempo eram os batistas do sul ah e eu falava com humildade eu não falava de maneira jactanciosa eu dizia honestamente eu estou muito inquieto com essas verdades o que você pensa então quando me respondiam não não vamos ler por favor me dá tempo sim eu vou te dar tá bem pois olha lê aí diz que estamos mortos ao pecado o que significa isso bom não isso é Cristo morreu a igreja ficou morta ao pecado então quer dizer que não pecamos não não peca sim mas você está morto ou seja e de repente está vivo então somos impecáveis ou seja nós não podemos ser encontrados em pecado porque Colossense diz que o corpo pecaminoso carnal foi lançado fora na circuncisão de Cristo quer dizer que o que pecava em ti foi lançado fora e então para corroborar com isso diz que agora estamos mortos à lei e se estás morto à lei e o fim da lei é Cristo Cristo põe fim à lei então qual é a lei que ia dizer que você é um pecador se não há lei para dizer isso a mensagem de José Luiz certamente representava algo jamais levantado na idade moderna que o homem nasce sem pecado e que sob qualquer circunstância da vida pode ser encontrado pecador a razão pela qual impactou é porque isso é o que havia se descuidado por dois mil anos de fato quando em Lucas diz achará o senhor fé na terra quando regressar não pode achar fé o que achou foi apostasia porque não creram na parte mais importante do que era Jesus de Nazaré que foi tirar o pecado da terra em um dia vamos remontar o ponto principal dessa história o que é ou foi o pecado porque pecador significa transgressor da lei de Deus mas como ele te perdoou você já não não é transgressor da lei de Deus transgressor é te pões quando a palavra diz que tu és um abençoado e tu dizes Deus te abençoe aí transgressão do novo pacto uma suposição lógica seria a notícia em que Deus não vê pecado nas pessoas traria grande consola e alegria dando que a maior parte dos sermões orações e petições nas religiões se centralizam em suplicar perdão de pecados não há pecado não é isso que todos queriam eu diria que os crentes que assistiam se alegravam mas os líderes não porque os líderes viam perigo seus ventres eu diria o dinheiro aquilo que podiam perder depois que eu me eduquei depois que eu fiz isso então era mais temor a perder do que já haviam conseguido uma reação paradoxal mas certa a opinião popular tende a rejeitar a opção de que a morte de Jesus de Nazaré foi suficiente para tirar o pecado o que significa essas palavras e o que tem que ver um cordeiro nesse assunto fala a toda a congregação de Israel dizendo em dia 10 de este mês tómese cada um um cordeiro segundo as famílias de os pais um cordeiro por família o animal será sem defecto macho de um ano e o sacrificará o inmolará toda a congregação do povo de Israel entre as duas tardes e tomarão a sangue do cordeiro e a pondrão nos dois postes e no dintel das casas em que haiam de comer e aquella noche comerán carne assada al fuego e panes sem levadura com hierbas amargas lo comerán por meio desses sacrifícios acreditam que Deus ortoga perdões de pecados da comunidade é a Páscoa do Senhor mas por que João Batista chama Jesus de Nazaré de o cordeiro de Deus isso significa que João já sabia que a morte de Jesus não foi um erro que a humanidade deve lamentar ou melhor se não um propósito básico de sua encarnação judia e veja que pela primeira vez quando ouviram a Paulo em Antioquia diz que pela primeira vez chamaram Paulo de cristão por que a Paulo e a nenhum dos apóstolos chamaram de cristão porque eles eram judaizantes o que eles faziam era pregar Jesus Cristo como se Cristo não tivesse feito nada na cruz que é o que a igreja católica apresenta ainda quando celebram uma missa o que estão te dizendo é Cristo não fez nada temos que seguir porque há pecado quando te levam a um confessionário o que estão te dizendo é temos que seguir há pecado ainda na terra portanto eles pisoteiam o sangue de Jesus Cristo em cada missa nos domingos e os evangélicos em cada chamado ao altar e tudo e seus contínuos sacrifícios foi suficiente o sacrifício do cordeiro de Deus para tirar o pecado ou o pecado seguiu vigente depois de sua morte de outra maneira teria sido necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo mas agora na consumação dos séculos vê que isso é agora não foi antes se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo para tirar o pecado do meio boas notícias para os judeus porque depois de tudo pecado é um termo judeu aplicável somente para os que estão submetidos à lei judia pois sabemos que tudo que a lei diz diz para os que estão debaixo da lei como é então que o restante das pessoas não judia chegaram a identificar-se com o conceito do pecado disse aos apóstolos não levem isso esses conselhos que eu lhes dou para o caminho dos gentios porque antes de eu morrer eles são válidos mas depois que eu for à cruz se tornam inválidos então Deus tinha um evangelho especial para todos nós gentios que era o que Paulo pregou essa revelação que cada dia se fazia mais clara na mente de José Luiz começou a desencadear uma série de eventos nos quais colocaria à prova sua paciência e sua convicção também implicaria o padecimento de deboches e maus tratos quando começaram a falar sobre a questão da doutrina que ele estava pregando algo estranho pois me chamou a atenção de que ele estivesse fazendo algo errado e que não fosse conforme a palavra porque o que eu lembrava dele era assustadoramente bom tudo tudo relacionado a meu primo e comecei a escutá-lo estando eu também no sistema religioso começaram a falar dele que ele estava falando algo estranho que o diabo tinha sido destruído de que não havia pecado e eu disse como pode ser imagine se tiraram isso do sistema religioso se você tira isso do sistema o diabo e o pecado e rudimentos e inferno ficam sem pregação e eu disse como pode ser se esta é a coluna vertebral da religião e bom começaram a falar isso começaram a falar que estava em algo estranho e chegavam meus amigos e rapaz você ficou maluco cara como é que você vai pensar que tu és o único que tens a verdade bom eu não sei se eu sou o único mas essa aqui eu tenho eu gosto dela e vou promovê-la foi aí onde então eu disse bom para poder dar vida a isso eu terei que começar um ministério novo conforme as leis do novo pacto agora sua missão entraria em uma nova etapa e um dia ele somente nos reuniu na cozinha e nos falou e disse crianças tenho que dizer algo para vocês e a minha mamãe também estava ali e ele nos deu a notícia de que ele sentiu de Deus que tínhamos que nos mudar muito muito logo nós tínhamos que ir para Miami e era para a missão pelo propósito do início de uma igreja lá pois imagina eu cheguei a ficar na casa de uns familiares meus minha irmã aquela que vem depois de mim é casada com um cubano então quando Deus me disse que me mudasse para cá meu papai quando me disse muda-te para Miami então eu liguei para ele e disse olha aquele quartinho que vocês tem na parte lá de trás isso se chama de edícula é usado para os para os sogros então a casa deles tinha um quarto desse então eu perguntei ela está vazia? tá, está vazia ah, então segura ela para mim aí então o mandato de papai foi vai para lá eu cheguei imagina com cinco filhos sete pessoas num quartinho mas a ideia era chegar não como ia chegar depois que eu chegasse aí se veria o importante então eu estava contando a eles que eu eu não tinha nada e mais eu vi um milagre tão grande que quando eu fui ao aeroporto com toda a minha gangue e pedi a passagem a senhora quando estava em Eastern Airlines a senhora me deu uma passagem só passou o cartão e o cartão aprovou para uma passagem então eu olhei e disse isso aqui somos todos nós? não, não isso é só para você ah, e a família também vai? sim então como ela estava com pressa ela não voltou a conferir o crédito veja só porque que ela me deu um só então me deu as outras passagens só olha, assina aqui passou as outras seis passagens porque em si o meu limite de crédito estava como cem dólares só eu estava aí caminhando em fé há dois anos de ter mudado para Miami após tentativas falidas de iniciar uma congregação José Luiz recebe instruções dessa voz de adquirir um espaço na rádio AM eu vendi uma casa que eu tinha em Porto Rico um anjo me disse tens que mudar-te a Miami aquilo lá é uma ponte para muitas nações e então saquei como 50 mil dólares e gastei tudo na rádio comecei com 15 minutos depois uma hora e comecei a ministrar a Miami e aí as pessoas de todo Miami começaram a chegar e em verdade há uma representação de quase América Central e do Sul toda e daí isso começou a se regar então já quando estava quase acabando o dinheiro eu fiz uma reunião e aí o ministério começou o ministério crescendo em graça e aí se cobria os gastos com essa primeira reunião falaram para mim que viria um falso profeta para Ponce e tínhamos reunido um grupo de pessoas para orar para repreender lançar fora todo o demônio e toda coisa e estivemos por 3 dias orando e jejuando e no terceiro dia disseram que por quem estávamos orando era pelo meu primo e eu disse pelo meu primo mas como vai ser José Luiz de Jesus sem ele porque ele está fazendo coisas estranhas mas que coisas estranhas ele faz imagine que eles diziam que ele fazia até sacrifício na montanha que matava animais e tudo e eu disse isso não é possível isso não pode ser então eu quis saber eu quis questionar e então precisamente terminando este dia de jejum eu recebi uma ligação dele e eu fiquei muito impressionada eu disse uau fenomenal o falso profeta me ligou então cubram minha oração porque este homem me ligou e eu queria falar com ele porque eu realmente amo muito meu primo e eu dizia caramba eu gostaria de ter a oportunidade de falar com ele dizer que saia disso porque quantas coisas maravilhosas Deus fez com ele e me lembro que quando cheguei ali na sua casa o primeiro que eu vi foram os três S no número da casa haviam três S na parte de baixo e me lembro que quando eu vi estes três S eu disse oh não cheguei esqueça-te no antro onde me encontro com Satanás 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 e eu disse uau isso está forte mas subi subi e ele estava me esperando e foi tão cordial me atendeu tão bem me senti tão tranquila havia uma paz tão grande neste lugar mas eu eu já ia com a minha mentalidade prejudicada então quis perguntar para ele ele me falou da família perguntou de todo mundo e eu lhe disse caramba José Luiz em que você está porque estão falando muitas coisas por aí de você e me disse sério que estão falando coisas o que falam e eu disse ah dizem que você mata animais pela montanha que está pregando que o diabo foi destruído isso não pode ser você sabe que isso é o que o diabo quer que acreditem que ele está destruído para ganhar vantagem e ele com uma tranquilidade única me disse ai não Lissete você quer saber e eu disse sim eu quero saber e ele começou a me explicar a bíblia e disse olha leia o que diz aqui e eu me lembro Romano 7 4 que foi um dos versos que mais me impressionou me disse olha leia o que diz aqui assim que meus irmãos vós morrestes para a lei mediante o corpo de Cristo para que sejais do outro do que ressuscitou dos mortos e eu disse o que? do outro? então a outro Jesus? mas siga lendo ele me dizia siga lendo a fim de que levemos fruto para Deus eu disse o que? ou seja a outro Jesus? e me disse deixa eu te explicar e me explicou quando me explicou a manifestação de Jesus de Nazaré que tinha que deixá-lo para poder ir à perfeição me falou de Hebreus 6 1 me falou de Romanos onde Romano 5 onde diz que o pecado entrou no mundo por um homem e por ele a morte pois assim mesmo pela obediência de outro entrou a justificação de vida e tudo que ele me explicava era tão certíssimo e eu podia ver aí escrito e digo não mas é que ninguém tinha me falado disso e você nunca tinha lido Lissete e eu disse bom tinha lido mas não tinha visto assim não tinha entendido esta grandeza e esta riqueza da graça e dos rudimentos quando me falou dos rudimentos eu disse tem que deixar os rudimentos os rudimentos da doutrina de Cristo para que vamos à perfeição ou seja batismo imposição de mãos todo esse tipo de coisa que eu fazia e ele me disse não tens que fazer Lissete e eu disse o que eu faço agora e ele me disse nada não faça nada os anjos vão te dizer o que vai fazer e eu disse olha eu tenho que dirigir um louvor no domingo não se preocupe vá e dirija ah ele sabia quando eu cheguei ali para dirigir aquele louvor eu não sabia nem o que ia cantar porque eu disse pois se aqui nada funciona isto não está agradando a Deus para nada estou pisoteando o sangue de Cristo não posso fazer isso neste momento pude ver essa palavra tão clara e foi ou seja é que quando o papai tira o véu não há maneira de você discutir é irrefutável esse foi o começo do impactante alcance massivo que crescendo em Grécia tem e que dia a dia parece aumentar por meio de tecnologia pessoa a pessoa meios de comunicação e qualquer outra maneira que a imaginação manifeste para anunciar até os confins da terra sua notícia o que na missa do domingo eles não dizem aos fiéis olha nosso Cristo esse Cristo que está aqui esse Cristo que está aqui pôs fim à lei e ao tirar a lei o pecado ficou morto não há pecado não há pecado estamos falando já da recompensa que é a transformação de nossos corpos Cristo foi primícia quando morreu e ressuscitou esse é o exemplo de que se sucedeu em Jesus de Nazaré vai suceder em todos nós quando esse corrupto for vestido de incorrupção quando o mortal se vestir de imortalidade porque o evangelho de Paulo trouxe à luz a vida e a imortalidade portanto essa é a promessa que estamos esperando é um tempo não muito longe tempo de reforma tempo de herdar tempo de transformação este mundo em breve sofrerá uma mudança meus anos não acabarão virá transformação masão carilha Legenda Adriana Zanotto